Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como instalar o Postman. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário. E além disso, eu gostaria de deixar meu agradecimento ao Edmar, que é um parceiro e amigo do canal, estão bastante tempo aí trabalhando já juntos. Ele que está patrocinando, pessoal, esse conjunto de aulas de Spring aí. E gostaria de falar com você que está assistindo essa aula e ainda não é um patrocinador. Vamos ajudar aí, pessoal. Ajudar o Edmar aí, porque senão fica pesado para ele estar patrocinando todo o conjunto de videoaulas. Vai que ele resolve interromper os patrocínios. Então você que está inscrito aí, você que está assistindo, vamos ajudar, pessoal. Não tem valor mínimo. Eu já mandei uma mensagem esses dias pedindo colaboração, não tive praticamente nenhum retorno, pessoal. Então vamos fazer esse curso não morrer, pessoal. Beleza? Tá. Para instalar o Postman, então, eu vou clicar duas vezes nele. A instalação dele, pessoal, é super tranquila. É bem automatizada. Assim que você clicou duas vezes, ele vai aparecer instalando o Postman. Postman. Basta você aguardar o término desse processo, tá? Ele não tem tanta interação, ele não é muito aquele padrão próximo, próximo, próximo. Eu concordo, sim. Ele praticamente só parece que está instalando. E pronto, está instalado aí, ó. Ele já está carregando o Postman, ok? Aí, pronto. Está instalado o Postman já no nosso computador, ok? O Postman, conforme eu disse, é uma ferramenta para você fazer teste de serviços. Tem outras ferramentas no mercado. Você pode usar qualquer uma que você se sentir mais à vontade. Mas eu prefiro usar o Postman no dia a dia, ok? E o Postman tem um recurso que eu gosto bastante. Aqui na direita, você vai perceber que tem uma opção para você autenticar, ok? Tá. Ele não obriga você a autenticar, ok? Por exemplo, você pode usar o Postman tranquilamente. Você não precisa criar a conta. Mas se você criar uma conta nele, qual vai ser a vantagem? A vantagem vai ser que você, aí no caso, todos os seus serviços, ele salva na nuvem. Então, ele guarda uma história. Então, por exemplo, se futuramente você trocar de computador, formatar o seu, e você não quer perder a sua biblioteca de chamada de serviços, o Postman faz uma sincronia desses dados. Então, eu recomendo que vocês criem uma conta nele, ok? Então, você pode autenticar usando o Google mesmo ou criar uma conta. Eu vou autenticar, então, o meu aqui. Eu vou deixar ele autenticado para que ele salve os meus serviços na nuvem, ok? Ah, eu esqueci. Na verdade, o meu Postman está logado no meu Gmail, tá? Acabei esquecendo aqui. Então, quando você clica no Gmail, ó, ele já abre aqui, continuar, ok? E ele já vincula a sua conta do Gmail. Então, você escolhe a qual conta você quer vincular. Pronto, ó. O Postman meu agora, ele está autenticado aqui, ó. Já está autenticado. E ele, no caso, já está autenticado. E aí, tudo que eu fizer, ele já consegue sincronizar com a nuvem dele. E o legal até é que ele tem algumas estatísticas, depois que você pode acompanhar. Então, eu recomendo que vocês façam autenticação, sim. Mas, se você preferir por não autenticar, sem problemas. Ele deixa você usar no dia a dia sem problema nenhum. O único problema é se, futuramente, você desinstalar ele, formatar o seu computador, trocar de computador. Você perde o seu histórico, né? De utilização dele. Mas, aí, cada um julga se é melhor autenticar ou não nele. Beleza, então, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.